Como é ruir Chegar ao fim A minha vida passou tão depressa que eu nem percebi Quantos amores perdi Quantos choraram por mim Como é ruir Chegar ao fim Como é ruir Chegar ao fim Como é ruir Chegar ao fim Minha vida passou tão depressa que eu nem percebi Quantos amores perdi Quantos choraram por mim Eu nem percebi Quantos amores perdi Quantos choraram por mim Como é ruir Chegar ao fim Como é ruir Chegar ao fim Como é ruir Chegar ao fim Chegar ao fim Chegar ao fim Chegar ao fim Chegar ao fim